Sim, a mente é a mesma, né? O que é que você pensa da vida com 57 anos? Viver, saber e continuar com ela, com a família, com você e com essa amizade que a gente tem, onde chega, a gente está tranquilo da vida, pode viver a vida. Se você tiver 18 anos, o que é que você faria da vida? Na mente, a mesma de hoje, no caso. Porque nunca mudei de 18 anos até hoje, é a mesma coisa. Mas tem muita alguma coisa, né? Se a idade vai chegando, vai mudando alguma coisa que não pode nem estar começando, mas não tem jeito, né? Mas o resto, a mesma mente, não mudou nada. Viver criança até hoje, continua a mesma coisa. E você? O que você faria era estudar, 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 meter a casa de tudo, não tem alguém na vida. E você não quer tudo. Essa é a Milda. É o que a gente faria, é a Milda do Acarajé. Isso aqui é o Ferreira, meu irmão do antigo. Muito obrigado.